O professor doutor William Diego de Almeida, ele é doutor pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no período de sanduíche, na Universidade de Coimbra, no Centro de Estudos Sociais, na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, PEUC. Ele é mestre também pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Ele possui graduação pela mesma universidade e tem experiências na área de letras, com ênfase em língua portuguesa e análise do discurso de perspectiva francesa, em linguagem jurídica e em metodologia de ensino de pesquisa. Ele atua os seguintes temas, linguagens, análise do discurso, subjetividades, discurso jurídico, educação, exclusão e inclusão, cidadania e metodologia de ensino. Sor William, obrigada pelo aceite ao nosso evento, né? Seja bem-vindo, você fica à vontade, né? Para conferir a sua palestra, né? Que essa manhã seja produtiva para todos nós. É vontade, Lili. Bom, obrigado, né? Primeiramente, obrigado, professora Vânia, pela oportunidade, pelo convite, né? Agradeço também ao professor doutor João, ao professor também doutor Vinícius, né? Aí, nosso diretor do Instituto Federal. É uma imensa gratidão estar aqui com vocês hoje, né? Nessa sexta-feira. Falo aqui de Mato Grosso, né? Que é uma cidade um pouco mais distante, né? Da qual vocês estão. E uma questão interessante que me fez pensar agora no seu início é o tanto que nós estamos, neste exato momento, também rompendo as fronteiras, né? As fronteiras geográficas e também as fronteiras que vão ser articuladas como as que envolvem os sentidos, né? Das pesquisas que nós estamos buscando. E a minha fala de hoje, sempre muito simples, né? Sempre tentando fazer uma possível ou impossível contribuição, como diria o Derrida. Eu vou falar um pouquinho sobre a Glória Anzaldúa, né? Mas não no sentido de retomar o seu aspecto autobiográfico, né? Mas para poder falar o quanto que a sua contribuição, né? Epistemológica traz um olhar diferenciado para a gente pensar as condições de produção, né? Essa subjetividade também fronteiriça. E justamente esse é o título da minha fala hoje, que seria Anzaldúa e condições de produção, a subjetividade fronteiriça como gesto de subversão das matrizes do pensamento ocidental centro, tá? Então aqui só por esse título a gente já vê vários entrecruzamentos de teorias, né? Portanto, eu vou partir a minha fala em dois momentos, né? O primeiro momento eu tentei subdividir para poder falar o porquê que eu utilizei esse conceito de condições de produção e no segundo momento poder falar as possíveis contribuições dessa epistemologia para esse conceito de condições de produção que são, que é atrelado, tá? Bom, como nós estamos falando do Brasil para o mundo, né? Amigos nossos aí na Europa, outros também, né? No continente americano. Eu vou iniciar estar falando dessas condições de produção, identificando, sobretudo, um conceito que é tão caro para nós. Como a professora Vânia disse, as pesquisas que eu tenho realizado, que eu já realizei, são voltadas para os âmbitos discursivos, tá? Seja no âmbito jurídico, seja no âmbito das esferas educacionais. E dentro da perspectiva discursiva, nós adotamos, num primeiro momento, a perspectiva francesa, da qual nós teríamos uma contribuição para deslocar ou até mesmo romper algumas rupturas referentes à linguagem. Dentro dessa perspectiva teórica, existem outras perspectivas que avançaram, né? No deslocamento das análises. E dentro dessas perspectivas, nós tivemos a oportunidade de ir ao encontro da professora Maria José Coracine, que nos contribuiu muito para analisar esse olhar discursivo, mas pautando com um olhar também desconstrutivo. Ou que hoje é uma perspectiva ela aborda discursivo-desconstrutiva. Que, na realidade, ela traz para nós também uma reflexão dos discursos mais pautados em alguns teóricos, como Michel Foucault, Jacques Derrida e Lacan, né? Jacques Lacan, que nos ajuda também a fazer uma análise interpretativa mais direcionada dos movimentos discursivos na esfera social. Só que aí chega um determinado momento em que essas teorias, né? Elas passam a ser revisitadas por outros movimentos e por outros intelectuais, tá? E dentro desse campo, nós temos alguns conceitos gerais que são utilizados na perspectiva discursiva, que nos ajudam a colaborar para a própria análise de materiais que circulam na nossa sociedade, que nós chamamos de algumas materialidades linguísticas. Essas materialidades linguísticas, por sua vez, elas precisam, então, ter um endereçamento do seu processo de enunciação, ou seja, do processo em que elas partem a sua construção. E aí entra para nós o efeito do que seria, né? A gente trabalhar essas questões das condições de produção, tá? Essas condições de produção, elas, na realidade, não constituem o que muitos analistas do discurso, ou sujeitos que estão começando no contexto discursivo, pensam, né? É uma noção teórica, que ela vai nos ajudar a entender a importância de como a gente vai mensurar algumas manobras discursivas, que contribuiu para a aparição de determinadas materialidades linguísticas, né? E até mesmo desse vir a ser dessas materialidades linguísticas. Então, nós temos essas condições de produção que vão nos ajudar a compreender esse contexto histórico social em relação aos lugares, às posições nas quais estão inscritos esses sujeitos, nas quais estão inscritas a produção dessas materialidades linguísticas. Então, é interessante que nós também verifiquemos que cada um desses materiais que nós estudamos enquanto pesquisa, eles possuem um endereçamento singular, um endereçamento único, tendo dimensões muito variadas, porque cada uma dessas materialidades, elas foram constituídas a partir de gestos interpretativos, e elas vão ter que ser operacionalizadas conforme a inscrição da sua escrita, dentro de uma organização discursiva, e dentro de um diagnóstico, né? Que envolve uma memória histórica e que, por ventura, ele precisa ser o menos lacônico possível. Só que o que ocorre, né? A gente precisa se atentar muito para a apropriação operatória dessa noção. Por quê? Sobretudo para o que ela é e para o que ela não é, tá? Vamos dizer assim, vamos articular uma possível materialidade, tá? Só para nós entendermos, e daí eu vou, indo dessa primeira parte para a segunda, para falar sobre a Anzaldú. Vamos imaginar que nós temos a utilização de uma determinada lei, que hoje é o escopo das minhas pesquisas. As leis, por exemplo, elas possuem, né? Elas são um fragmento de uma situação discursiva. E essas leis, elas se edificam a partir de uma teia, que existe entre sujeito, história e discurso. E essa teia, ela oferece condições para que essa lei, por exemplo, ela possa ser enunciada em um determinado momento histórico específico. Ou seja, essa lei, ela possui, bem entre aspas, uma biografia histórico-discursiva. E essa biografia histórico-discursiva, ela é muito heterogênea, ela é muito fragmentária, tá? E isso acaba, querendo ou não, nos ajudando a compreender o fundamento das suas inscrições em determinadas datas, em determinadas décadas, né? E, ao mesmo tempo, nos ajudando a entender o encontro com períodos anteriores, né? Em que essas condições de produção nos ligam a outras emergências discursivas. Então, quando a gente fala sobre essas condições de produção, nós vamos trabalhar com dois movimentos diferentes, né? O movimento de pensar nessa condição de produção em sentido amplo, como diria em New Orleans, e no movimento de um sentido um pouco mais estrito, né? Michel Poché, por exemplo, ele dizia que as condições de produções, elas remetem-se às relações de sentido nas quais o discurso é produzido. Então, para esse autor, o discurso remete a tal outro discurso, e frente ao qual existe uma resposta direta ou indireta, ou da qual ele vai orquestrar os termos principais ou anular determinados outros argumentos. E desse olhar pechetiano, né? Nós vamos, passando dessa perspectiva discursiva, depois para a da professora Maria José Coracini, que é discursivo-desconstrutiva, e nós vamos ter que chegar em um determinado momento a compreender que se essas condições de produção, elas consistem nesses enunciados que são discursivizados em diversas situações históricas, né? Que vão, querendo ou não, nos ajudando a perceber o momento da enunciação, a instalação de determinadas imagens, efeitos de sentido, significados, nós vamos ter que observar também que determinadas materialidades que fazem referência a determinadas circunstâncias a sujeitos, elas vão ter que ser analisadas com epistemologias diferentes. Por quê? A título de exemplo, um sujeito, se eu estou utilizando uma materialidade que ela é enunciada dentro de um setor urbano. A condição de produção dessa materialidade, ela vai precisar também ser interpretada de acordo com esse contexto. Portanto, teorizações, né? Aspectos discursivos que envolvam o urbano vão contribuir para a gente compreender como aquele discurso foi produzido. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso utilizar de um olhar mecanicista e aplicar apenas um conceito e trazer, a título de exemplo, um teórico do urbano para poder explicar, às vezes, alguma circunstância de uma materialidade que foi enunciada a partir de um contexto histórico diferente, como, vamos assim dizer, o contexto indígena. Então, eu não posso pegar uma teoria, que querendo ou não, ela é de um centro urbano, para poder explicar também uma realidade que envolva um conceito rural ou um conceito mais indígena. E é nesse sentido que a gente começa, então, a perceber que nós vamos precisar, então, fazer uma manobra de ideias. E isso vai ter que abrir a nossa atenção para essa ressalva, porque falar de condições de produção implica discorrer, sim, sobre mecanismos históricos, mas, quando a gente pondera a respeito dela, eu não vou fazer um estudo análogo ao da história, daquela história que nós conhecemos, como se ela fosse imperativa. Porque eu não vou apenas fazer um aceno bibliográfico extenso sobre alguma coisa. Pelo contrário, esse conceito, ele não vai ser atribuído para eu fazer uma narrativa cronológica. Mas é uma maneira de eu particularizar os protagonismos dos saberes, dos conhecimentos, que acabaram motivando o agenciamento, a circulação de determinadas materialidades ou espessuras materiais, que, querendo ou não, edificam as próprias práticas diárias, os discursos e, por sua vez, a subjetividade dos sujeitos. Então, um discurso, ele sempre vai ser enunciado, ele vai sempre ser pronunciado, sempre vai ser traduzido a partir de condições de produções dadas, certamente, em sentido amplo e em sentido restrito. E essas, ao serem analisadas, elas vão nos ajudar a retramar, a retecer esse possível trajeto para a constituição de uma materialidade que seria a ponte entre esse dito e o não dito. Por isso, vamos dizer que as condições de produção não é um braço, um termo clichê, uma noção simplesmente aplicada de uma extensão explicativa da história, como já fosse algo oposto, um a priori. Pelo contrário, nós temos que mobilizar essas condições de produção para direcionar a historização, a compreensão da emergência de determinadas materialidades, mas sem ser um sistema condicionado. E isso, muitas vezes, ocorre um certo embate, porque ainda se vê muitos trabalhos ou muitas atividades sendo exercidas no âmbito analítico discursivo que traz algumas construções, vamos dizer assim, como se fosse algo de decodificar ou codificar uma informação, como se um texto ou uma materialidade fosse um depósito de dados específicos, únicos, no qual o leitor vai ter que ler e ter a obrigação de retirar o foco apenas nas continuidades. Pelo contrário, nós precisamos, com as condições de produção, analisar essas descontinuidades. Então, ela não se refere, é um conceito que não se refere só ao historicismo, e muito menos é o que a gente chama de uma metanarrativa. Então, a gente vai ter que observar como ela passa a ser adotada. E, ao analisar esse conceito, entra, então, para determinados modos viventes, para determinadas circunstâncias, a necessidade de a gente fazer um outro contorno epistemológico. O Boaventura de Souza Santos, ele diz, em um livro que ele publicou em 2019, que nós temos a necessidade de fazer uma transição, uma derrubada do império cognitivo que ainda existe dentro do nosso campo social. Esse império cognitivo que esse autor fala é por quê? De maneira muito acentuada, os nossos dizeres, as nossas análises, as perspectivas epistemológicas, elas ainda estão muito centradas em fatores eurocêntricos, em construções que foram estabelecidas pelos extratos ocidentalizantes. E isso cria para nós, na perspectiva desse autor, assim como em outros, um olhar um tanto voltado para uma colonização desses próprios saberes. Então, essa colonização desses saberes dita determinadas regras que, às vezes, traz condições de produções muito centralizadas em aspectos específicos. A título de exemplo, nós não podemos, digamos, utilizar teóricos eurocêntricos que, de certa maneira, vão fazer leituras globais para poder explicar algumas questões ou projetos locais, como diria Walter Miole em 2003. Muitos enunciados, ou muitas materialidades, elas falam de local diferente. Então, a gente precisa fazer uma abertura para pensar como que o direcionamento desses locais diferentes, eles vão ser pensados. Então, logo, não basta, na perspectiva, penso, discursiva da qual nós estamos aqui elegendo, advogando, utilizar somente Foucault para ir além das epistemes. Ou, então, não basta, em um determinado momento, nós utilizarmos só Jacques Derrida para também fazermos uma abertura ou uma recusa da literalidade em uma determinada materialidade. Porque a gente sabe que a linguagem é sempre povoada, ela é sempre ausente, ela é sempre distante, ela é sempre longínqua, ela é sempre atormentada pela ausência. Nós sabemos isso. Charles Foucault já tinha dito isso em Arqueologia do Saber. Eu preciso, então, fazer um outro tipo de aceno. E é justamente nesse aceno que vai entrar a mobilização da nossa Glória Anzaldúa. O que seria esse aceno? Nós temos que pensar que para utilizar análises discursivas que envolvam condições de produção com aspectos fronteiriços, eu preciso fazer a emergência de uma epistemologia crítica fronteiriça. Por que disso? Porque a tarefa de uma teoria crítica na sociedade é tentar tornar visível os novos mecanismos de produções dessas diferenças que existem justamente nesses tempos de globalização. Então, eu fui muito motivado pela discussão do Foucault e do Derrida para pensar na abertura desse espaço que a gente precisa ter. Então, epistemologias outras que vão advogar justamente ou auxiliar para interpretar essas condições de produção, trazendo novas vozes e novas experiências. Ou seja, vamos imaginar, no caso do Brasil, nós vamos trazer epistemologias não mais da visão daqueles que estão no lado eurocêntrico, ou seja, na visão dos colonizadores. Nós vamos trazer essas experiências também pelo olhar dos colonizados. Então, mas muitas pessoas podem imaginar da seguinte forma. Ah, Willy, então você está dizendo que para uma condição de produção mais crítica seria necessário a gente pensar numa epistemologia crítica fronteiriça? Exatamente isso, né? Mas isso não seria um artifício de suplementar a análise discursiva, né? Porque senão a gente cairia naquela mesmice teórica que a gente tem flagrado em diversos trabalhos, né? A perspectiva eurocêntrica ou do norte como centro das discussões, né? O que nós estamos falando aqui é o emprego de uma teoria, né? Que ela esteja voltada para o aspecto fora do eixo. Inclusive, um dos palestrantes dessa semana, o professor Edgar Nolasco, comenta muito. Que implica pensar que há um percurso de transposições de perspectivas, mas não para ponderar numa esquematização de encaixes muito frívolos, né? E muito menos com esses rótulos academicistas, né? Justamente, a gente tentar trazer uma mobilização teórica que realiza um convite, né? Que, na realidade, as materialidades convocam essa heterogeneidade teórica. Então, a teoria, ela vai emergir pela posição ou a imposição dos materiais que nós estamos analisando. E as contribuições dessas epistemologias fora do eixo, como diria o Edgar Nolasco, ou essas epistemologias, né? Que envolvem o pensar, os enunciados, os sujeitos da exclusão, essas epistemologias, elas nos ajudam a verificar as experiências, as memórias, né? Os modos de agir, as realidades, né? Do passado, né? De sujeitos que tiveram, por exemplo, o seu olhar pela perspectiva da exclusão, né? Então, uma questão muito interessante que isso envolve, por quê? Quando nós trazemos as condições de produção, especificamente no sentido amplo, nós estamos, de uma certa forma, escamoteando e excluindo, né? Ou marginalizando outras discursividades que elas precisam estar presentes de forma incontornável numa teorização para que a gente possa aprender melhor a produção social dos sentidos, a edificação, né? Das manifestações discursivas. Então, muitos ainda desconsideram essa possibilidade, dessa articulação teórica, porque não é uma articulação teórica nada fácil, né? Ou seja, vamos dizer assim, teria que se dialogar autores pós-modernos, teorização pós-colonial, teorização fronteiriça, né? De uma maneira a tecer uma crítica interna da interioridade do que nós estamos analisando, tá? Então, é muito pertinente a gente trabalhar essa interlocução e trazer para este ponto, Para esse campo analítico. E por que que a gente vai, então, trazer isso pensando, né? Em uma forma como o próprio título do que eu quis dizer, um gesto de subversão das matrizes do pensamento. Porque a gente ainda tem uma matriz de análise e de concepções que estão muito voltadas para essa questão de apenas aplicar determinadas teorias, né? Então, é meio que intensável para a gente imaginar como que eu vou analisar determinadas condições de produção utilizando alguns teóricos do outro lado, por exemplo, do Ocidente, né? Fiquem pensados. Então, para territórios coloniais, né? A gente tem que ter teorizações específicas que tem que ser levadas em contas, né? Tem que ser levada em conta justamente como nós teremos teorizações específicas para territórios metropolitanos e hegemônicos, tá? Então, vejam que aqui não estou tentando sobrepor o olhar dos autores, pelo contrário, mas a gente observar, né? Que existem outras realidades e nós temos que aplicar outros olhares. E a Anzaldúa, ela nos ajuda a trazer a aplicação desses olhares fronteiriços para falar a partir, né? de estruturas ou condições de produções muito específicas, tá? Ou seja, o olhar crítico da Anzaldúa, né? Ela traz para nós uma referência de uma prática teórica que realmente acontece e que, de uma certa maneira, não é uma teoria sobre alguém ou sobre alguma coisa, né? Mas é uma teoria que ela traz que está inerente a sua própria experiência, o seu próprio processo discursivo, a sua própria culturalização, tão viva que ela é capaz de produzir conhecimentos e saberes que vão nos ajudar a analisar de uma forma mais crítica. Por isso que vamos, de uma forma muito imagética, passar a entender que se já são mais de 500 anos de imposição teórica, vamos assim dizer, né? Do campo ocidental, é extremamente complicado para a gente pensar numa perspectiva, né? Ou uma alteridade que esteja completamente divorciada, né? E que não tem os atravessamentos dessas discursividades, né? Desse lado ocidental, desse pensamento hegemônico, né? Isso seria uma ilusão, né? Nós não vamos plenamente fazer isso, né? E tendo essa ciência, portanto, a gente precisa ocupar de posições epistemológicas diferentes, né? de autores que prezam por essa epistemologia de vindo desses lugares fronteiriços, desses lugares marginais, porque eles vão nos ajudar a fazer um exercício de um gesto de interpretação desarticulado dessas raízes eurocêntricas. Portanto, são, inclusive, discursos que estão ali e que não tem como a gente negar essa presença. Agora, para o segundo momento que eu tinha falado para vocês, por que é importante a gente trazer a perspectiva da Anzaldua, né? Vamos imaginar também da seguinte forma. Quando a gente considera vários loss enunciativos que existem, por exemplo, na América Latina, seria muito contraproducente eu deixar de lado uma interlocução entre epistemologias que traz entrecruzamentos teóricos muito específicos para potencializar a força analítica do que nós estamos fazendo, né? Ou seja, quando eu trago a Glória Anzaldua, eu busco problematizar as materialidades, estimulando uma análise da qual eu possa não só desconstruir barreiras teóricas unívocas que sempre foram priorizadas, mas também eu evito aplicações pouco críticas, ingênuas, conteudistas ou mal entendidas, né? Essa tarefa, né? Que por um momento ela é confortável, já foi cristalizada, hoje ela está tendo um outro movimento. Então, para a gente não gerar essas novas banalizações, a Glória Anzaldua, ela entra em cena porque ela nos ajuda a trazer tanto os diálogos ou quanto os duelos existentes de sentidos que estão demarcados e sobretudo, né? Que nos ajudam a pensar as materialidades do hemisfério sul, né? Do sul que a gente fala daquilo que não está sendo orientado pelo norte, né? Ou seja, ela nos ajuda a pensar, né? O quanto que teóricos fronteiriços, teóricos que possuem, né? O seu dizer, a sua produção dentro desse hemisfério sul, ou seja, dessa parte sul que até antes não era tão divulgada, né? Eles têm tanta autoridade quanto outros para falar a respeito, né? Do próprio reconhecimento latino. Então, apesar de existir ainda o preconceito muito grande dessa epistemologia, esse evento, por exemplo, já está nos ajudando a compreender, né? Que existem questões que precisamos valorizar e perspectivas centrais, né? Que precisam, querendo ou não, ser descentradas, né? ser observadas fora do centro para que a gente consiga ter um pensamento dialógico, né? Com as diferenças, com as circunstâncias periféricas. E hoje eu quero dizer para vocês, só para fazer um recorte, imaginando, sobretudo, mulheres indígenas, né? Vamos pensar, como que nós vamos analisar essas mulheres indígenas a partir de um véu estampado sobre a perspectiva de um teórico que está numa visão, por exemplo, eurocêntrica ou numa visão nortecêntrica. Isso se torna muito complicado, né? Porque justamente o analisar as condições de produção que eles elegem sobre esses sujeitos, eu vou estar analisando os discursos a partir do olhar da existência de um gesto de colonialidade, ou seja, daqueles, né? que teriam o direito de falar dentro da sociedade. E, querendo ou não, quando eu trago o pensamento de uma mulher indígena, um recorte feito por ela, eu tenho que trazer as epistemologias que trabalham com esse aspecto fronteiriço, né? Então, querendo ou não, se eu não trago essas possibilidades, eu continuo com aquele mesmo pensamento, né? Canônico, eu continuo com aquele mesmo pensamento colonizador, tá? Então, para trazer esses teóricos, a gente vai buscar outras realidades. Vamos imaginar, né? Essas mulheres indígenas no caso do Brasil, tá? A nossa realidade. A gente convive num país, né? Querendo ou não, que foi colonizado, é considerado colonizado, então ele está inevitavelmente afetado pela cultura do colonizador, né? Mas, este colonizador, ele não vai ser o único a deter os saberes para problematizar determinados aspectos discursivos. Então, quando a gente traz, né? A partir da mulher indígena, a partir da mulher fronteiriça, a partir do sujeito que está falando deste solo que foi justamente colonizado, nós conseguimos analisar de uma forma um pouco mais prática como que os movimentos discursivos, eles são analisados, observados, né? Então, são noções teóricas críticas que vão nos ajudar a pensar justamente a interrogar essas epistemologias. Nos últimos desenvolvimentos, né? Esses teóricos como a Glória Anzaldua, assim como o Walter Miolo, eles têm exercido uma influência muito grande na gestão dessa teorização, né? A Glória Anzaldua, né? A gente traz justamente essa perspectiva para poder imaginar como que alguns pensamentos, né? Nos ajudam a conceber, por exemplo, posições fundamentalistas, matriciais, raciais, polarizadoras, né? Que advêm desses discursos etnocêntricos e imperiais, tá? Agora, a partir de algumas reflexões que envolvem, né? Essas inquietações, a gente acaba analisando, então, que vai existir outras inquietações, né? Que a gente pode encontrar através da reflexão de teóricos que erigem, né? O seu discurso pensando na América Latina, não especificamente no discurso brasileiro, mas que nos ajuda a compreender melhor esse discurso brasileiro, está mais aproximado. Então, nesse momento, a influência teórica da epistemologia fronteirista da Anzaldúa, né? Se torna muito importante, porque a gente passa a vislumbrar uma saída crítica para trabalhar esse impasse. Ou seja, a gente começa a pensar de uma forma a considerar as fronteiras epistêmicas brasileiras, a partir de uma crítica biográfica fronteiriça, que considerava tanto o bios, né? vamos dizer, quanto o locus, né? Ou seja, o enunciativo, já o histórico. E isso acaba agenciando a emergência de uma edificação de uma crítica autobiográfica fronteiriça. A Anzaldúa, ela propõe um olhar crítico a partir de uma consciência que a autora, por exemplo, denomina como mestiça, né? E vamos dizer que esse mestiça seria um operador linguístico, né? Que é trabalhado pela autora e ele subjaza a ideia de que os sujeitos considerados periféricos, eles devem ter as suas vozes escutadas, né? Mas não uma voz integrada a esses centros hegemônicos. e sim a partir da própria diferença colonial em que esses discursos, né? Os colocaram, né? E esse termo, se a gente for ver, ele está muito ligado com os pensamentos, né? De não analisar mais as críticas como uma mercadoria acadêmica, né? A Anzaldúa, ela se distingue muito nessas construções e nos ajudam a perceber as condições de produção de determinados discursos, porque ela traz uma teorização crítica por excelência, falando ou relacionando essa crítica não só submersa no campo da razão teórica acadêmica, mas no campo da razão teórica acadêmica de sujeitos periféricos, subalternos, né? Sujeitos que vivem ou que viveram, né? Pelos desmandes da dominação colonial, que estão na busca de uma liberdade, da autonomia educacional, linguageira, religiosa, epistemológica. Então, óbvio que a crítica dessa autora vai nos ajudar a ter uma percepção muito mais cuidada, né? A respeito, sobretudo, do que nós delimitamos, né? Das condições de produção. Então, digamos que até um texto que ela fez em 2005, né? Que ela produziu em 2005, ela até enuncia da seguinte forma que, se me permitem, na página 706, que ela coloca da seguinte maneira. Lá, mestiça, ou a mestiça, né? Tem que se mover constantemente para fora das formações cristalizadas, do hábito, para fora do pensamento convergente, do raciocínio analítico que tende a usar a racionalidade em direção a um objetivo único, que seria, para ela, o modo ocidental. para um pensamento divergente, caracterizado por um movimento que se afasta de padrões e objetivos estabelecidos, rumo a uma perspectiva mais ampla que inclui em vez de excluir, né? Então, quando a gente traz Anzaldúa, nós vamos estar, né? Trazendo essa condição mestiça que ela faz, que ela fala, né? Que é uma afirmação do lado indígena, ticano, espanhol, rasa, terrano, né? E é uma autora que faz uma crítica à condição subalterna, né? Justamente por enunciar a partir de um locus dos sujeitos que vivem sobre essa ótica fronteiriça, né? Então, essa perspectiva que ela traz para a gente é um olhar que nos ajuda a compreender as condições de produção que se edifica na fronteira e não em outro lugar. Isso enriquece demais a perspectiva analítica do nosso trabalho. E essa noção que inclusive, né? É trabalhada por ela, ela não está pensando só nos limites territoriais, né? Mas ela está pensando também nos aspectos discursivos, ideológicos, nas relações de dominação, do colonizador, do colonizado, né? Ou seja, um lugar onde se edificam aquelas culturas que já foram e ainda buscam ser, né? Esquecidas pelos teóricos de centros hegemônicos, né? E é um lugar que justamente temos que trazer porque enquanto analisado nas condições de produção o seu ato de enunciar vai denunciar para a gente a morada dessas diferenças coloniais que por um outro momento ela foi apagada. Então essa fronteira seria um lugar de instabilidades, né? De identidades híbridas que surgiram a partir das relações plurais entre os sujeitos. isso vai fazer toda a diferença porque se um sujeito subalterno como uma mulher indígena por exemplo enuncia o seu discurso, né? Esse daí não está consorciado com os mesmos pressupostos fronteiriços norte-cêntricos ou de outros lugares então tem que pensar nessa epistemologia que eu vou utilizar. E a Anzaldu ajuda a gente a fazer esse deslocamento a pensar a exclusão a partir da própria exclusão, né? Mas não para se colocar no lugar do outro, né? Mas é deixar o outro ser o outro com suas experiências únicas e que elas só podem ser narradas inclusive pela própria perspectiva daquele do lugar em que habita. Então, acredito que a Anzaldua, né? Ela demonstra que quando a gente traz esse enunciar do outro, né? Esse sujeito periférico ou fronteiriço a gente consegue trazer muito bem o conflito da fronteira que às vezes é analisado, né? Que não é analisado que é deixado de lado como se fosse um zero como se... Ela traz isso daí e delimita muito bem essa importância de se escutar essas vozes que foram querendo ou não rechaçadas, né? Pelos pensamentos ocidentais pelas teorias ocidentais a partir dessa própria diferença colonial. E é justamente através dessa diferença que nós vamos analisar os discursos e que as verdades vão deixar inclusive de ser romantizadas e elas vão passar a ter o seu status de valorização. Colocando, né? Sempre esses sujeitos não mais nos bastidores, né? Dos trabalhos ou das análises acadêmicas mas colocá-los inclusive como protagonistas. Como protagonistas inclusive, né? Não só do artifício epistemológico de um trabalho acadêmico mas como protagonistas da sua própria história. Então quando a gente advoga trazendo essas epistemologias esse viver dos oprimidos dos sujeitos que foram excluídos que foram dominados quando a gente traz essa crítica a gente acaba justamente propondo transformar um novo arquivo de condições de produção que foi em um outro momento silenciado. a gente vai reabrir esse livro essa caixa de Pandora e a gente vai transformar edificar essa diversidade epistemológica fazendo emergir um saber que em outro momento foi desvalidado por uma cegueira proposital e vai começar a validar a ideia de outras ocupações de outras condições de produção de conhecimentos de experiências de resistência de grupos que inclusive tem sido sistematicamente vítimas de injustiça de opressão de destruição que são saudadas pelo capitalismo pelo colonialismo pelo patriarcado então é a consideração também da gente atribuir que os enunciadores eles devem ser sim teóricos que trabalham com enunciadores com locos epistemológicos distintos e que algumas dessas ideias vão trazer para a gente justamente esses deslocamentos de conhecimentos ou descontinuidades de conhecimentos que por outra circunstância acabaram sendo digamos escondidos pelo pensamento ocidental e racionalizado como verdades únicas então acredito que essa expressão a partir dedo no lasco essa visão dessa conceituação mestiça que nos ajuda a analisar é uma tarefa intelectual crítica que torna possível a gente ver algumas discursividades e acabar desestabilizando os movimentos discursivos hegemônicos então o emprego dessa teorização vai ajudar a gente a pensar em um percurso das condições de produção que não vai mais só transpor histórias mas vai nos ajudar a discorrer a respeito de algo que está além desses rótulos academicistas e para dizer a verdade a influência desses estudos como o Danzaldua para análise de qualquer trabalho acadêmico discursivo hoje em dia ajuda a fazer a construção de um novo artefato teórico metodológico que acaba trazendo a tessitura de outros saberes e essa teorização vai nos permitir essa releitura epistemológica que discute e balança os alicerces das epistemologias dominantes e que valoriza aquilo que em outro momento foi descartado que seria o que? A discussão a partir dos olhares e dos paradigmas dos teóricos cuja perspectiva discursiva ela querendo ou não se construiu não na base daquela visão histórica desbocada e imposta pelo colonizador mas sim pelo olhar do colonizado então eu acredito que nós vamos conseguir com a Anzaldua e com o deslocamento do seu olhar e das suas leituras flagrar possíveis representações diferenciadas para condições de produção e deixar com que o emprego de um conceito tão maravilhoso tão caro tão necessário para uma análise discursiva seja um conceito de historização e passe a ser uma perspectiva metodológica um artifício um instrumento teórico crítico de saberes que vai nos ajudar no emprego de uma teorização analítica discursiva acredito que tenha sido mais ou menos isso não sei se tenha ficado claro professora Vinícius que a gente tem a ilusão de ser didático mas espero ter conseguido falar nesses momentos João também William parabéns pela sua fala William muito didático muito organizado ele trouxe de alguma forma o percurso analítico discursivo discursivo para poder chegar a perspectiva anzaldoana que traz a teoria e o método fronteiríssimo do sujeito mestiço muito boa sua fala gostei muito o William foi nosso aluno aqui do mestrado do doutorado então tem muito prazer hoje tê-lo conosco nesse evento foi me orientando também doutorado mestrado então é com muita alegria William que nós ouvimos a sua fala muito orgulho também eu queria eu vou fazer alguma consideração tá depois eu passo pra vocês tá bom aí abre também para outras questões aí do debate tá William quando você fala por exemplo que o método né o percurso metodológico né que os textos dão são duas traz pra nós analistas do discurso eu acho que tratando do sujeito subalterno né como é o seu loco de pesquisa né você trabalhou com as mulheres indígenas né você você acredita por exemplo que nós possamos pensar né dentro dessa perspectiva anzaldoana né sobre as questões ligadas por exemplo ao sistema jurídico né nós sabemos que o sistema jurídico ele é muito opressor né você mesmo fala né mas só nós temos leis que vêm ratificar essa inclusão essa integração né o que você acha que a gente pode entender a partir do método de noterício né da anzaldua nessas questões ligadas à justiça ao sistema jurídico as verdades que são estabelecidas por esse discurso poderia falar um pouquinho você que também tem formação né então a anzaldua na realidade ela nos ajuda inclusive a trazer né esse vamos dizer esse olhar um pouco mais crítico quanto jurídico porque muitas questões que estão ligadas ao âmbito jurídico elas têm uma tendência a trazer uma generalização né então quando eu trago a anzaldua quando a gente traz a anzaldua para as nossas concepções analíticas nós acabamos verificando que aquilo que poderia por exemplo ser considerado dentro do direito que foi desenvolvido em movimentos discursivos ou situações ou acontecimentos metropolitanos muitas vezes eles não atingem discursivamente as necessidades as problemáticas que envolvem a questão da mulher da mulher indígena vários problemas que nós tivemos inclusive a própria instituição da lei Maria da Penha né porque a lei Maria da Penha ela foi pensada dentro da historização e da discursividade da mulher do centro urbano tanto que a lei Maria da Penha não foi uma caridade nós sabemos que ela foi uma resposta a uma denúncia feita com a comissão internacional de direitos humanos e dentro dessa resposta justamente se deu pela manifestação da Maria da Penha de Paula Fernandes e portanto é de uma mulher branca que querendo ou não vivia num grande centro urbano casada ou seja o contexto enunciativo da necessidade dela é muito diferente do contexto da mulher indígena então Anzaldú ela nos ajuda a pensar que nós precisamos fazer esse movimento né considerando uma outra prática discursiva de militância que possa aparecer também dentro dessa questão das leis né então precisa com ela a gente vê que outros estudos outras pesquisas tem que transbordar através também das experiências desses sujeitos né à medida que o envolvimento da lei né com as teorizações que elas vêm trazendo por debaixo dos panos tá elas também tem que considerar esses sujeitos fronteiriços né e isso vai a Anzaldú nos ajuda a amadurecer essa visão jurídica dentro do campo jurídico né porque se ela trabalha com o sujeito a lei trabalha com o sujeito dentro do campo social os percursos experienciados pela vida desses sujeitos precisa realmente fazer uma releitura tá é um quadro muito complexo muito complexo porque descer olhares oblíquos para circunstâncias enunciativas muito diferentes inclusive nós temos dentro do próprio direito né Anzaldú nos ajuda não pensamos só na mulher indígena mas dentro do querendo ou não gays lésbicas e trans né como que essa lei Maria da Penha ela pode ser aplicada Anzaldú nos ajuda a pensar essas circunstâncias singulares tanto é que nós temos muitas jurisprudências que são trabalhadas em relação a esses sujeitos né aos seus enunciados as materialidades dos seus casos né o caso que nós que eu estou pesquisando aqui inclusive com alguns orientandos meus é o caso de necrofilia que inclusive foi deixado de lado durante um bom tempo e alguns alunos meus estão voltando para analisar esse caso e a Anzaldú tem nos ajudado a pensar inclusive as circunstâncias as condições de produção muito específicas para esses determinados casos então o direito né ele se vale das leituras né para direcionar os seus olhares justamente para tentar dentro da própria construção acadêmica né desenvolver um olhar crítico nos enfoques sociais mediante a análise da própria linguagem das leis né que é essa linguagem verbal que vai se construindo então a Anzaldú ela nos ajuda muito para a construção de um outro movimento de um outro olhar de um outro conhecimento de outros saberes de outras epistemologias e o tanto que algumas ideias que são colocadas em jogos e cristalizadas né prescritas né elas devem ser observadas por um outro lado por uma outra perspectiva né mais ou menos isso nessa circunstância obrigada William tá o pessoal tá dizendo né que foi muito boa a sua palestra a Daniela de Oliveira tá pedindo um exemplo né como seria esse do ponto de vista discursivo né que você adota como seria o exemplo de uma análise né considerada crítica e você poderia falar dar um exemplo né de alguma materialidade que chama atenção ok é Daniela tudo bem é o que o que ocorre né é a minha tese de doutorado que foi orientada inclusive pela professora doutora Vânia é nós necessitamos dessa interface porque a gente sabe que quem grita a análise teórica é heterogeneidade ao corpus né então de acordo com o recorte que nós fizemos é nós observamos a lei Maria da Penha né em um outro momento e o quanto as mulheres indígenas elas ainda estavam num processo de alcance dessa lei chegou numa determinada circunstância em que então no ano de 2015 mulheres indígenas né elas enunciaram fizeram a escrita de um livro que chamava-se pelas mulheres indígenas do qual elas traziam as narrativas de como a lei Maria da Penha poderia abordar né ser abordada para elas né e vários contextos né desde as violências obstétricas que a gente encontra lá sendo narradas que são brutais até outros tipos de violências né dariam a outros níveis de pesquisa inclusive nós pegamos esse livro né para fazer uma análise interfaceada né com a lei Maria da Penha e nós pelo locus enunciativo deste livro nós precisamos trazer a crítica fronteiriça porque eu não poderia trazer por exemplo só Michel Foucault para ajudar na análise discursiva pensando nas formações discursivas por exemplo né dessas formações discursivas é trazer só Michel Foucault ou teóricos do campo eurocêntrico então em muitos dos recortes nós trouxemos Potiguara né nós trouxemos mulheres indígenas que tinham autoridade e autorização para falar de determinadas circunstâncias embora elas não utilizassem o conceito de formação discursiva mas elas falavam dessas formações discursivas dessas memórias discursivas né para poder nos ajudar a agenciar essa visão um dos fatores que eu acredito que que seja interessante da gente observar é vou dar um título de exemplo para você tá existe um o enunciado que ele me marcou muito né de uma mulher que ela enunciou falando a respeito de um acontecimento que foi o fogo 51 né ela ela contou né que foi uma coisa horrível para muitas mulheres indígenas houve estupro até de indígenas grávidas mulheres em resguardo os policiais usaram ela judiaram delas as nossas mulheres foram humilhadas mais ou menos esse discurso é um discurso muito forte é um discurso militante muito forte e dentro desse discurso então né na esteira desse discurso primeiro nós vamos ter que analisar a materialidade linguística na perspectiva querendo ou não gramatical porque eu só posso fazer um gesto de interpretação a partir daquilo da inscrição da escrita né isso não vira uma análise conteudista então a partir dessa perspectiva nós pegamos por exemplo verbos que estavam no passado né e e esses verbos que estavam no passado que nem foi ouve usaram judiaram apontaram efeitos que foram percebidos né como pontuais e simultâneos né porque eles estão numa determinada colocação do pretérito né que tem isso na classificação gramatical então se foram circunstâncias pontuais elas estão circuladas né com um acontecimento singular porque a gente só utiliza verbos pontuais para acontecimentos singulares né então ela ao enunciar isso na atualidade ela traz esse fogo 51 né essa memória discursiva desse fogo 51 e relaciona com a realidade utilizando esses verbos do passado e se nós formos analisar esse enunciado aí nós vamos começar a perceber que através da utilização desses verbos se torna plausível então a gente questionar né porque que essa enunciadora na atualidade ela faz uso desses verbos que indicam esses acontecimentos passados porque que ela está querendo reproduzir essa memória discursiva né ela está querendo reproduzir essa memória discursiva porque se ela está falando isso na atualidade é porque todo acontecimento ou todo o saber registrado né no ato da fala dela saiu da indiferença histórica da insignificância histórica e passou a ser retomada né então é possível que essa memória discursiva dela esteja ligada com uma memória coletiva ou seja que está viva que remete circunstâncias anteriores que vai lembrar esses acontecimentos e relacionar com o momento histórico atual caso contrário ela não haveria como relembrar e muito menos instituir efeitos de sentido em relação a esse acontecimento 51 né então a partir desse fator nós começamos a interpretar as circunstâncias desse acontecimento que foi apontado por essa enunciadora diante desse momento singular que querendo ou não né vai estar na estrutura denunciado dela então passa inclusive esse recorte dela de ser um simples enunciado e se torna um monumento histórico porque vai trazer para nós estabilização recordação visões paradoxais e como essa memória ela vai estar tensionada né por formações discursivas a gente vai analisar que dessa memória traz uma formação discursiva colonial e isso faz apontar já que ela está falando de estupro muitas coisas as cicatrizes as feridas as consequências as sequelas desses confrontos coloniais que se ela está retomando do passado ainda está hoje aí a partir da da emergência dessas formações discursivas que a gente aponta colonial a gente traz os estudos fronteiriços da Anzaldúa para a gente interpretar a possibilidade por exemplo de ressaltar dois aspectos que essa narratividade funciona como uma prova de intolerância ao ambíguo ao diferente né que foi vivenciado ainda vivido né o indígena e por outro lado que ela traz à tona cenas dessa de uma memória discursiva de um momento histórico tá então ou seja em que ainda não foi desconstruída a dualidade desse sujeito indígena sujeito objeto né que se mantém a mulher a mulher indígena como uma vida por exemplo matável tá então o uso desses verbos no passado denunciam aspectos para além de um registro histórico ingênuo e simplista essa esse enunciado ele vai representar uma realidade que tem a necessidade de trazer na teórica como a Anzaldúa para a gente apontar as relações das forças sociais existentes por exemplo entre o branco versus o indígena colonizador colonizado e por aí vai mais ou menos nesse sentido obrigada William é isso mesmo eu acho que a gente vai ter que encerrar né professor Carlos professor João né porque nós já estamos quase no horário da palestra né da professora Gisele é é muito difícil porque vou abrir para vocês tá ouvir ouvir o professor William falar mais uma vez o quão didático é a sua fala né e o quão a gente vai refletindo sobre é hora nesse movimento epistemológico né hora as questões metodológicas que você descreveu é para nós é eu fiquei pensando muito é no conceito que o Boa Ventura traz não sei se eu só vou comentar um pouquinho professor só para agradecer mesmo que é o conceito do sul global né onde ele traz que ele pensa é é esses sujeitos humilhados né o retorno desses humilhados e subalternizados né mas não como vítimas né professor acho que a sua fala tem muita relação com essas questões né mas como vitimados né e que estão aqui agora né é para oferecer essa trazer essa resistência então eu fiquei pensando né nesses saberes que emergem nesse momento como esse movimento de existência por exemplo algo que nós temos que discutir bastante né a linguagem neutra as questões relacionadas ao gênero né tá aí o filho do Batman ou do Superman né desculpa do Superman que agora é bisexual temos também a questão do racismo né e que práticas de exclusão que estão sendo pensadas né a partir de eu posso dar opinião por que eu não posso dar a minha opinião né então esse essa esse pensamento raso não profundo né das questões que excluem vidas né e a Zaldú traz a questão um 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 conceito muito desculpa um conceito muito legal que é o o conhecimento né e ela diz assim que que esse processo ele ele não tem um ponto de início nem um ponto de fim né de término mas que é um movimento contínuo que não é cronológico né e em algum momento quando você está diante desses saberes né está diante desse processo há um movimento de quebra emocional de sensação física que te leva para um espaço liminal e que a partir desse espaço que é o entre lugar né novas perspectivas emergem muito obrigado então foram as minhas reflexões ótimo a partir da sua fala ótimo Carlos aproveitar para agradecer a fala do William obrigado acho que dez anos depois a gente consegue se ver um pouquinho de perto mais longe ao mesmo tempo verdade e você na minha leitura o William consegue cumprir o nosso objetivo do evento que é mostrar que nós temos competência teórica e competência de produção então o teu trabalho materializa isso e me deixa muito feliz ao ver a maturidade discursiva e o quanto nós temos pessoas produzindo com qualidade como você e fazendo esses links em homenagem a Anzaldú a partir da Anzaldú ou junto da Anzaldú e poder pensar algo melhor para o nosso locus o nosso locus cultural a nossa situação enquanto país então só te agradecer e parabenizar pelo belíssimo trabalho Obrigado Obrigado William as suas as suas despedidas tá William parabéns viu parabéns Obrigado Obrigado Deus abençoe todos vocês agradeço imensamente a oportunidade e dizer que muito do que nós somos como o Foucault mesmo fala na ordem do discurso é atravessado pelo outro então nós somos querendo ou não a produção da professora Vani querendo ou não muito obrigado professora pela oportunidade da interlocução de rever os nossos amigos queridos da graduação e da pós eu acho que isso só demonstra que a gente fez e está no caminho certo tá obrigado gente ok obrigada a você viu William tchau tchau